Você quer ficar com os cabelos de diva? Vem comigo que eu vou ensinar Olá, meus filhos dináticos! Hoje eu vou trazer para vocês uma selagem caseira para vocês ficarem com o cabelo de diva! Pois é, meus amores! Eu já testei essa selagem umas três vezes, tá bom? Eu faço outra selagem térmica com vinagre de maçã Mas essa selagem caseira que eu peguei no canal da Julie... Acho que é... Daimon, tá bom? É maravilhosa! Eu estava procurando alguma selagem para fazer e essa me surpreendeu bastante A única coisa que eu não gostei muito dela é que ela é um processo demorado Então eu passei a manhã toda melhor Eu comecei a mexer no cabelo a meio dia Já são cinco horas da tarde Olha a hora que eu vim finalizar o vídeo, tá? Mas o resultado, gente, é esse aqui Mentira, eu dou ligada porque só para dar um calor que ninguém merece E aqui dentro desse quarto eu não consigo ficar sem muita dor ligada Então o cabelo está assim Com esse brilho lindo Bem soltinho, tá? Só fiz finalizar secando o cabelo com o secador Eu estava falando antes de amor me interromper porque ele ligou para mim Eu só fiz secar o cabelo no secador para finalizar, tá bom? E firmei a choca de meia como vocês viram aí no final do vídeo Só mesmo para eu poder dar uma organizada aqui na minha bancada No quarto que estava uma bagunça, tudo espalhado, né? E fazer a maquiagem para eu finalizar o vídeo para vocês, tá bom? E, gente, eu adorei essa selagem Aqui está um cabelo mega, hiper danificado Eu super recomendo Vocês podem fazer ela a cada 15 dias Ela entra no comodrama como reconstrução Porque ela tem, porque, porque, queratina, tá bom? Então ela entra no meu passo de reconstrução, tá? E você pode estar usando ela em cada 15, 15 dias Se o cabelo estiver muito danificado Ou uma vez no mês, tá bom? E, gente, o cabelo agradece Para recuperar o cabelo danificado Principalmente para quem descoloriu o cabelo Né, Priscila? E agora recorreu a Lili Socorro para poder recuperar o cabelo Porque a cabeladeira dela fez merda, tá? E eu testei essa selagem no cabelo dela E o resultado foi maravilhoso, tá bom? O que foi que eu usei para fazer essa selagem? Minha ampola sem indilíno sumiu Evaporou-se, escarfei deu-se Eu vou arrastar a minha Meu negocinho aqui Vamos ver se eu vejo ela Não sei não Mas tá bom, ela não tá aqui Beleza Eu usei a ampola sem indilíno da Alphapaf Tá bom, meninas? Usei a ampola toda Vocês vão ver no vídeo Eu fazendo a misturinha Usei também o Novex A queratina líquida da Novex Mas você pode usar aí A queratina que você tiver em casa, tá? Eu usei essa aqui da Novex Tem resenha dela no canal para vocês E eu usei uma máscara reconstrutora No caso, eu usei a banho de verniz da Floreve Liss Tá? Mas se vocês não tiverem a banho de verniz Você pode usar qualquer outra hidratação de reconstrução Nessa misturinha Porque é bem pouquinho mesmo É uma colher de sopa de hidratação Uma colher de queratina líquida E uma ampola de semidilíno Tá? Então, maravilhosamente E além dessa ampola Eu usei essa daqui da Cadivel Mas se vocês não tiverem essa ampolinha Eu vou fazer resenha do blog dela para vocês Se vocês não tiverem essa ampolinha Podem usar a que vocês tiverem em casa, tá? E não se esqueçam do protetor térmico Eu usei esse aqui da Capicilin, tá? O relaxamento natural Que esse protetor térmico é um achado maravilhoso Eu fiz uma pequena resenha dele E essa semana eu posto aí para vocês Certo? Então, esses foram os produtivos que eu usei Para poder fazer a selagem térmica E o que foi que eu achei? Eu achei o cabelo Hidratou bastante Selou bastante os fios Por quê? Porque eu sequei a misturinha no cabelo Tá? Depois que eu sequei todo o cabelo com a misturinha Por isso que eu falei que é uma selagem bem trabalhada Eu vim com a chapinha E passei em todo o cabelo Tá? Fiz a prancha em todo o cabelo Deixei a cabeça esfriar Deixei a cabeça esfriar, tá? E enxaguei Passei a ampola da Cadivel Deixei 3 minutos Enxaguei Condicionei Peguei o secador Sequei o cabelo todo com o secador E fiz minha touca de meia, tá? Não precisou eu finalizar pranchando novamente Mas se vocês quiserem finalizar escovando e pranchando Podem, tá gente? Serve para qualquer tipo de cabelo Cacheado Climicamente tratado Pode fazer Que vocês vão sentir a diferença Meu cabelo tá bem fininho E esse brilho maravilhoso Bem soltinho, ó Não ficou pesado nem nada Adorei essa selagem Como eu falei a vocês Já é a terceira vez que eu faço O resultado é maravilhoso E eu resolvi vir trazer pra vocês Essa selagem térmica Caseira Tá bom? Então fica aí com o vídeo E até... Fique aí com o vídeo E até o próximo Beijo, beijo Bom, meus amores Vamos lá pra nossa selagem térmica caseira Tá bom? Bom, eu já lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo Tá? Tirei todo o excesso de água na toalha E agora a gente vai secar 70% os cabelos Vamos lá? Vou secar 70% o cabelo, tá? Precisa secar todo o nó Só uns 70% E eu não vou deslebrar o cabelo Porque o cabelo está com shampoo anti-resíduo Tá? O que é que eu vou fazer? Vou dividir meu cabelo em quatro partes Em quatro, em três Já fica a critério de vocês, tá? Eu vou dividir em quatro E vou começar a aplicar a mistura, tá? Bom, nossa misturinha já está aqui prontinha Tá bom? Segue aí mostrando a vocês como é que eu fiz a nossa misturinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu vou dividir aqui Pra ficar mais fácil Pra secar Não precisa escovar não É só mesmo secar o produto no cabelo Olha minhas unhas Como estão Aí a pessoa chega pra você e fala Olha Lili que unha linda Por que que a minha não fica assim? O que acontece? Ela quebra Na carne Ela rasga Na carne Tá? Olho gordo Olho grande Então agora eu vou ter que cortar as outras unhas Dá trabalho pra criar, sabia? Agora eu vou ter que cortar outras unhas Porque está assim Quer dizer, pelo ano novo E eu tenho que ficar com a unha toda curtinha Porque uma bênção Elogiou minha unha de um jeito que ela lascou Na outra Então vamos lá Vamos secar o cabelo Ah, antes de vocês secarem o cabelo Já esquecendo Passem um protetor térmico Tá? Nos cabelos Eu vou passar primeiro aqui E depois eu passo no outro E o protetor térmico que eu estou usando É esse aqui Da Capicilin Tá bom? Relaxamento natural E depois eu faço uma resenha Pra vocês Sobre ele Que eu estou adorando Esse protetor térmico Então parte do protetor térmico Tá? Antes de secar os cabelos Então vamos lá Cadê? Eu não sei o que eu joguei a bagaça do negócio Secando em 3, 2, 1 Foi! Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Eu não sei o que eu não sei o que eu estou fazendo Eu não sei o que eu estou fazendo Gatinhas Já deu tempo que a cabeça esfriou Tá? E eu É Enxaguei o cabelo, tá? Só fiz mesmo Enxaguar o cabelo Pra tirar todo o produto Tá bom? Não passei shampoo Condicionador Nada Tá? Só fiz mesmo retirar O produto do cabelo Tá bom? Tá? E agora Vamos fazer o seguinte Gente Gente Gente, o cabelo tá tão macio Só nessa parte aqui Tá? Então vamos lá continuar Tirei o excesso Da água na toalha Eu vou prender meus cabelos Novamente Tá? Vou dividir em 4 não Então só vou separar Pra ficar melhor Pra passar A segunda ampula Tá? É A ampula que eu vou usar agora Eu não sei se vocês vão achar ela Em casa de cosméticos Tá bom, meninas? Eu ganhei da Tamara Essa ampula Junto com os produtinhos Que eu tenho que fazer resenha pra vocês Tá corrido, gente? Tá? Muito mais agora Acho que vai melhorar, tá? Essa semana Com fé em Deus aí Eu já vou consertar minha câmera Então fica bem melhor Pra gravar os vídeos Então vamos lá Eu vou usar essa ampula aqui Da Cadivel, tá? A Rai Renede Eu acho que é assim que se fala Tá? É essa ampula aqui Pra vocês não chegar pertinho Essa ampulhinha aqui Pra vocês, tá bom? Então eu vou usar ela Eu vou abrir ela aqui Ela é bem cheirosa, tá? Eu vou passar ela Ela é assim, ó, gente Parece um shampoo Eu vou fazer uma resenha Dela no blog, tá bom? Então eu vou passar ela Em todo o cabelo Inclusive, nas pontas Eu tô dando mais Preferência nas minhas pontas, tá? Então eu vou passar E eu vou Todo o cabelo O cabelo tá Macio Bom, gatinhas Acabei de retirar Tá bom? A ampula Que eu coloquei no cabelo, tá? Da Cadivel E eu Retirei a ampula Deixei ela agir por 5 minutos Retirei, tá? E Condicionei o cabelo E agora eu comecei a secar, tá? Como eu só vou secar o cabelo E colocar o cabelo na touca Tá? Pra eu poder Me organizar Pra poder finalizar o vídeo Com vocês Tá? Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.